Música Sejam bem-vindos à Casa de Castro Maia. Música Um museu que integra uma coleção de artes europeias e brasileiras a um conjunto de obras de Portinari. Música Em meio a diferentes recortes temáticos, podemos conhecer as obras de arte sob diversos ângulos. Música Aqui a relação entre arte-museu e cidade é muito próxima. Música E a magnífica vista da Baía de Guanabara pode ser vista dentro da casa, numa leitura de Fatiné, e fora, numa leitura da natureza. Música Música